É mentira seu palhaco, você é um filho da puta e eu te odeio, otario imundo, vai se for de faquemone Ah velho, que isso cara, tá trollendo O cara vem trollar velho, desmerecer Mas tudo bem mano, um dia a gente consegue chegar lá, tá ligado? Oi mãe Tudo bem, e você? Ah, não consegui entrar nessa porra, tô esperando aqui Ah, tem que mandar aqui, tô esperando esses corno me liberar Estelaclipes mandou 70 reais Eita caralho, calma aí mãe Sucesso GBR, muito sucesso pra você Internet renovada Que isso mano, caralho Obrigado Estela, viado Caralho, 70 conto mesmo? Não é mentira não Obrigadão viu Estela, na moral mesmo, obrigado Tigre, 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 tigre T�로 Opa Caralho Caralho 2B, 2B, 2b Que? Que? Mentira velho Ô, isso aí. Mito. Ô, mentira. Calma aí. Wave? Ah, tá de sacanagem, velho. Ô, Wavezoma, velho. Deve ser Wave mesmo, né, velho? Ô, Wave, tá tranquilo, cara. Relaxa. Desculpa pelo vídeo lá também, tá, mano? Não queria te prejudicar, tá ligado? Ô, sério que é Wave, velho? Não é possível que é Wave mesmo, viado. Ah, para, mano. Tá de sacanagem. Ô, obrigado. Tá, Wave, velho. Que você consiga seguir seu caminho aí, cara. Obrigadão mesmo, velho. Fica tranquilo, mano. Caralho, mais donate. Peraí, peraí. Caralho. Caralho. Não, isso aí é mentira. Que isso, velho? Caralho, cem reais. Caralho, viado. Que isso? O cara já mandou cento e cinquenta conto, mano. Que isso, velho? Não, isso aí é mentira, cara. Eu não quero nem mais jogar, velho. Morreu do meio. Ah, que isso, cara? Ô, Wavezão, velho. Deixa eu pensar o que eu vou falar. Que aí se eu, pô... Tipo, se eu for fofo com ele, vão falar... Nossa, GBR, otário. Como é que pode? Mas, pô... Brigadão, Wavezão, velho. Não, não é possível. Acho que não deve ser ele, não, cara. Mas, obrigado, cara. Ô, Wave... Não, é o Wave, velho. Não tem... Acho que não tem como... É... Botar um nome diferente, né? Ô, brigadão, Wavezão, velho. Na moral. Ele falou ontem que iria... Falar com você em live. Eu clipei. Olha que filha da puta. Sério? Nossa, então Wavezão, Wavezão, rapaziada. Caralho, Wavezão. Tamo junto, mano. Obrigado aí pelo cento e cinquenta, cara. Que isso, velho. Caralho. Nossa, tá quase chorando aqui, velho. Tô muito feliz, velho. Ô, obrigado, mano. Ô, o maluco dou duzentos contos aqui na live, viado. O que é isso, caralho? Ah, velho, vai tomar no cu, mano. Ô, mandaram o link. Que isso? Mais donate, velho. O ambiente mandou duzentos reais. Que isso? Ou eu mesmo. De fato, me arrependi e evoluiar por seu desabafo no canal do FKS. Caralho. Buze... Que isso, viado? Ah, mano. Caralho, Wavezão. Ô, obrigado, cara. Sério mesmo, mano. Que isso, cara. Ô, esse dinheiro aí eu vou botar uma internet melhor, velho. E ajudar minha mãe em casa. Nossa, obrigado, cara. Que isso, velho. Nossa, tá com vontade de chorar aqui, cara. Caralho. Tô em live aí há quatro horas aí, mano. Tá ligado? Pô, obrigado, mano. Tô por reto. Mesmo se não for o Wavezão, mano. O cara já tá ajudando aí, tá ligado? Ô, velho. Caralho, duzentos contos, viado. Caralho, velho. Ô, Wavezão. Que isso, velho. Agora eu tentei vontade de dar um abraço, velho. Nem você, velho. O cara me extorquiu, eu extorquiu. Mas, pô, mano. Ter coração puro é isso, velho. Eu te desculpo, Wavezão. Eu te desculpo, tá, velho? Não fica com ressentimento não, tá ligado? É... Sei que a nossa relação não foi muito, sabe? Mas, te desculpo. Eu também peço do Chufo pra tu, mano. Se fiz alguma coisa aí, se tu não gostou do vídeo. Perdão, tá ligado? E é isso. Ter coração puro é a chave da parada. Mas dá pra você pagar a internet o ano inteiro. Porra, mano. Dá até pra trocar de internet, velho. Vou pedir pro Melissa botar aqui mais vinte mega. É, acho que é fácil morar no Rio de Janeiro, né? Nigo, acho que é fácil, velho. Esquece. Oi, amigos. Mano, o cara doou setecentos contos já, viado. Caralho. Ele tá doando aqui direto. Dois mil e quatorze, cara. O que é que é? O pet... Caralho, mais donate. Esse aqui sou eu, velho. Que isso, velho? Mais... Caralho. Mais duzentos e cin... Que isso, mano? Ô, isso aqui tá acontecendo mesmo, velho? Não, isso aqui é mentira, cara. Ô, não acredito. Mano, isso aqui é mentira, velho. Não tem como fazer fake nisso? Caralho. Se for alguém zoando, é mancada. Não, pô, não deve ser ninguém zoando, não. Tá maluco? Pô, é verdade. Mesmo que não seja, o cara já deixou muito forte. Mas eu acho que é wave, rapaziada. Eu não consigo nem mais jogar. Que isso? Mais donate? Que isso, cara? Tá wave mesmo? Que isso, velho? Mais quatrocentos, viado. Caralho, mais quatro... Que isso? Caralho! Ô, isso aí é mentira, velho. Caralho, viado! Ô, wave, cara, relaxa, mano. Foi um cara que me ensinou muito sobre o CS, tá ligado? Mesmo que, pô, tiltando e tal, mas aprendi nome de posição e tal. Ter paciência também aprendi muito, velho. A live errar um, o que ele tá fazendo? Ah, então é isso, pô. Falei que era ele? Que? Ah, não, velho. Para. Ah, velho, que isso, cara? Tá trolendo? Oi, agora, velho. Caralho. Você quer o dinheiro de volta, cara? Eu mando, velho. Oxe, mano. O cara ainda me xingou, velho. Se quiser o dinheiro de volta, eu mando, mano. Oxe, velho. Eu não entendi, velho. Caralho, velho. Achei que era o wave, mano. Pô, velho. Agora eu vou até... Pô. Fico até triste com um bagulho desse, rapaziada. Tá ligado? O cara vem aqui trollar minha live, mano. Fazer um live aí o dia inteiro, tá ligado? O cara vem trollar, velho. Desmerecer. Mas tudo bem, mano. Um dia a gente consegue chegar lá, tá ligado? Mano, eu não quero nem mais jogar, mano. Não quero nem mais jogar, mano. Mais dois, Paulo. Mas foda, mano. O cara trolando, velho. Até desligar a cana aqui rapidinho, rapaziada. Que isso, mano? Como assim o dinheiro é falso, mano? Ué, mano? Como assim o dinheiro é falso? Pô, mano. Aí não, cara. Pô, fiquei felizão, velho. Ó, isso que é foda, mano. Tá ligado? Faz live aí, pô. O cara vem trollar ainda. Manda dinheiro falso, velho. Pô, cara. Pô, eu achei que ia conseguir comprar um tecado melhor, tá ligado? Ajudar minha mãe, mas tranquilo. Foda, mano. Vou até ouvir uma música triste aqui, velho. Ô, pera, 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 pera aí. Como assim? Oxi. Como tá mandando dinheiro falso pelo Pix? Oxi. Ah, cartão clonado. Ah, verdade, velho. Achou que ia ter perdão e ia ter rando hoje. Ah, achei que ia ter perdão, velho. Ah, é duro, mano. Pô, mano, achei que o cara ia me doar um dinheiro bom, velho. Mas aí o dinheiro é falso que falaram agora, cara. Caralho, é ou não é, rapaziada? Ai, tô ficando animado. Ah, agora esquece. Músicas felizes para dancing, caralho. Vamos dançar aqui essa porra. Ah, velho. Pô, eu sabia que era cartão clonado, velho. Vai tomar no cu. Mais donate? FKSWP mandou cem reais. Tô zoando, mano? F... Ah, caralho. Ah, viado. Pô, FKS, mano. Caralho, viado. Caralho, mano. Terceira vez que eu tô chorando já em live. Pô, mano, obrigado, cara. Você é um cara foda, mano. Papo Reto, você, caralho, tá me ajudando muito, mano. Muito obrigado, cara. Vou guardar pra sempre essa ajuda que você tá me dando aí, velho. Papo Reto, muito obrigado, mano. Esse dinheiro aí eu vou comprar um teclado melhor. Tá ligado? E vou... Ajudar minha mãe em casa. Pagar a internet, né? Que não posso esquecer de pagar a internet. Pô, cara, mas muito obrigado, velho. Sério mesmo, velho. Tá ajudando. Não tem nem palavras pra te agradecer, cara. Só tem a... Agradecer mesmo, velho. Muito obrigado, cara. Por antes de... Eu vou te dar um abraço aqui, cara, pelo webcam, velho. Vem cá. Dá um abraço aí. Muito obrigado, tá, cara? Nossa, velho. Não tenho nem... Caralho, velho. Sério que você me deu esse dinheiro mesmo, velho? Você não quer nem de volta? Sério mesmo que é pra mim? Dio que você me deu esse dinheiro mesmo. Você me deu esse dinheiro mesmo. Tá legal? Você me deu esse dinheiro mesmo. Vamos em cá. E vai.